Como instalar uma banheira em ilha? Nível da dificuldade, dois martelos. Se tiver algum espaço na sua casa de banho, poderá instalar uma banheira em ilha. O único senão é que terá de passar os canos de água e descoamento pelo solo. Irá precisar de uma banheira de instalação livre, uma torneira em coluna, parafusos, buchas e um cartucho de silicone. Basta ter uma fita métrica, um lápis, um brebequim, uma broca, uma chave inglesa, uma chave de pontas, um conjunto de chaves mistas, um nível de bolha e uma pistola de silicone. Onde instalar? A instalação livre em ilha requer algum espaço. O ideal é ter pelo menos 40 cm de espaço em redor da banheira para circular livremente. A evacuação. A conexão é feita sob a banheira num tubo de drenagem de PVC de 40 mm de diâmetro. Se a casa de banho estiver sobre um espaço de rastreamento sanitário, acessível ou porão, é fácil fazer passar o tubo até que sente numa coluna de queda vertical. Por outro lado, num andar de cima tudo depende da natureza do solo. Num soalho colocado sobre vigas, pode passar o tubo entre as duas vigas, respeitando a inclinação essencial de 2 cm por metro. A torneira em coluna. As torneiras para banheira em ilha assentam diretamente no chão, perto do rebordo da banheira. Deve, portanto, prever a chegada dos canos de água quente e fria ao nível da base do misturador. A colocação da banheira no local permite verificar com precisão os pontos de chegada dos tubos de água. Faça este ensaio. Coloque a torneira em coluna com a saída da bica bem acima da banheira. O sistema de escoamento. Após colocar a banheira no espaço previsto, instale o escoamento com a junta vedante seguindo as instruções da ficha do produto. As conexões e a cunhagem. Prenda uma extremidade de mangueira ao sifão em função do modelo. Regula os pés em altura. Neste modelo deve preservar um espaço de 5 milímetros com o solo. Bloqueie cada pé com uma chave. Cubra o interior do dreno de escoamento com silicone e col. Depois, endireta a banheira, certificando-se de que fica posicionada corretamente para conformidade adequada da inclinação. A torneira em coluna repousa sob um tipo de tripé, deixando espaço suficiente para a conexão dos tubos. Assinale os 3 pontos de fixação, perfure, instale as buchas e aparafuse o tripé. Conecte as saídas de água quente e fria às mangueiras do misturador e rebaixa a tampa cilíndrica que cobre o pé da coluna. Uma verdadeira escultura no centro da casa de banho. A banheira em ilha define o espaço, uma instalação propícia à descontração, mas reservada a grandes espaços. Música 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 A CIDADE NO BRASIL